Minha portela querida, a elite da nobreza, a loda ao povo, vá do que vá! De Portelense pra vitória, vem honrar a trajetória, quem ousa sempre a dizer vencedor, sagra dos contos de areia, do templo de Bambas, pedem passagem pra porta-bandeira do amor, doutor, a Bambas! Chega, chega, o centenário da estrela do samba chegou, 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 chegou A majestade do samba chegou Vinte e duas vezes nossa águia altadeira Conquistou a benita campeã do carnaval As nossas cores vieram do infinito Onde o azul é mais bonito e o branco pura paz A velha guarda, a velha guarda te conduz com realeza A elite da nobreza O capricho é quem nos faz A bateria, a sacode a rapaziada Faz tremer arquibancada e todo o corpo arrepiar Incrível, o samba dominando o mundo As nossas lendas e mistérios são profundos Gira a baiana com a cheia dos ancestrais A boboz do que me enrosque Vinte e hoje tem marmelada Essa gente bronzeada vem com garra, quer vencer Macunaí, mamata, cobre, dá um nó Guerreiro de um braço só, disse querer é poder Amor, gosto que me enrosque Vinte e hoje tem marmelada Macunaí, mamata, cobre, dá um nó Macunaí, mamata, cobre, dá um nó Guerreiro de um braço só, disse querer é poder Amor, gosto que me enrosque Vinte e hoje tem marmelada Essa gente bronzeada vem com garra, quer vencer Macunaí, mamata, cobre, dá um nó Guerreiro de um braço só, disse querer é poder F***, 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 f***